Oi, pessoal, começando o TV Síntese semanal. Miriam Aquino hoje não está, excepcionalmente, mas temos aqui o convidado de honra, Eduardo Vasconcelos, nosso repórter aqui do TeleSíntese. Tudo bom, Edu? Como vai? Oi, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bom. Então vamos começar falando da agenda da semana. Essa semana a gente vai ter, até 24 de outubro, continua ali a viagem internacional do Ministério das Comunicações. O ministro Juscelino Filho segue na Ásia, junto com o Hermano Tessius, secretário de Telecomunicações. Está visitando ali empresas da China e também do Japão, tá bom? A Anatel vai participar de um exercício de segurança de cabos submarinos em Portugal. Então os cabos submarinos estão ganhando cada vez mais importância ali dentro do debate da Anatel. Semana passada já teve o Guardião, já foi uma simulação de segurança aqui no Brasil, e agora eles estão indo lá para Portugal para fazer também uma continuidade de testes, de preparação, de contingência, caso tenha problemas com cabos submarinos. No dia 25, acontece a reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel para deliberar sobre o acordo de adaptação da concessão da Oi para o regime privado. Então essa reunião tinha sido adiada, postergada, está sendo dia 10, vai acontecer agora no dia 25, estava com algumas pendências documentais. O relator Alexandre Freire estava muito preocupado em colocar isso em deliberação, sem que todos os documentos, sem que todos os processos estivessem, de fato, alinhavados e devidamente assinados e nomeados ali no processo. Isso foi obtido ou está em vias de acontecer? Ele fala que até o dia 25 vai acontecer, todos os documentos e todos os pendentes terão sido sanados, então pode realizar essa reunião com certa tranquilidade. Lembrando que essa reunião não dá para não aprovar. Ou tem um acordo, ou você aprova do jeito que ela é, ou o acordo se desfaz. E aí o acordo se desfazendo é uma situação bastante crítica para a Oi. O futuro pode ser bastante comprometedor para a concessão de telefonia fixa da operadora. Amanhã acontece o 38º Seminário ABDTIC. Acontece aqui em São Paulo, lá no INSPE, vai ter a presença de autoridades Arthur Coimbra, Juliana Stanzani, do MCOM, Paulo Cisnado, do TCU, Daniel Lória, do Ministério da Fazenda. E é isso. Com isso, vamos aos temas da semana. Edu, a semana que passou teve bastante... Já teve... Bastante não. Já teve o começo aí dos balanços financeiros do setor de telecomunicações, né? Teve Claro, teve Ericsson, teve Nokia. Conta para a gente o que você apurou, o que você noticiou a respeito dos resultados. Vamos começar pela Claro. Semana passada começamos a temporada de balanços do terceiro trimestre. A Claro foi a primeira das grandes teles a divulgar seus resultados, né? E foi mais um trimestre positivo para a Claro. 8% de alta na receita, 13% de avanço no lucro operacional. E o grande destaque foi o segmento móvel, que cresceu quase 10%. A Claro atribuiu esse resultado à portabilidade numérica, né? Ganhou clientes de outras operadoras. E também há um aumento de preços, né? Que acaba elevando ali a receita média por usuário, que no jargão a gente chama de ARPO, né? Na sigla em inglês. Então, contribuiu aí para esse aumento de 10% nas receitas móveis da Claro. Mas o fixo também, a Claro foi bem. Foi bem no fixo. No geral, mais de 4% de alta na receita de todos os serviços fixos. Mas o destaque foi a banda larga fixa, que a Claro é a líder de mercado no Brasil. E teve um avanço de mais de 9% na banda larga fixa. E nesse período aí do terceiro trimestre, a Claro também celebrou quase 60 mil novos usuários da sua internet residencial. E o que a Claro deixou ali mais nítido no seu balanço é que ela está buscando uma oferta convergente, né? Dos seus serviços. Uma tentativa de fidelização de clientes. Você ter o cliente tanto no móvel quanto no fixo. E nessa oferta convergência, a Claro indica que ampliou aí no terceiro trimestre, teve uma alta de 7,8% de clientes que aderiram aí a ambas as operações da Claro. E vale lembrar que a Claro não apresenta lucro aqui no Brasil, mas a sua controladora, a América Móvel, também divulgou o resultado e sim teve lucro nas operações totais aí, e com a Claro sendo um dos destaques. A Claro foi o grande destaque na operação móvel, da América Móvel, e ficou em segundo lugar na banda larga fixa, só atrás do México, que é o território natal da América Móvel. É, só para esclarecer uma coisa, não apresenta lucro, assim, nessa divulgação, ela faz uma divulgação preliminar, né, dos resultados, e aí não tem o número, se teve lucro, qual foi o tamanho do lucro. Não significa que ela dá prejuízo, porque ela não apresenta o número mesmo, essa rubrica de lucro, né? Só para deixar claro aqui. E a Ericsson e a Nokia, os fornecedores de equipamentos, elas também divulgaram os resultados nessa semana, e alguma tendência? Você deu para perceber alguma coisa em torno aí dos fornecedores escandinavos? Olha, eles tiveram algumas semelhanças. Em primeiro lugar, ambos tiveram um trimestre positivo, com lucro, mas também ambos tiveram, ao mesmo tempo, queda de receita. Então, as receitas aí nas vendas de equipamentos, principalmente de redes móveis, eles tiveram perdas. Falando especificamente da Ericsson, primeiro, a receita com redes móveis da Ericsson caiu um pouquinho, um por cento, mas isso foi muito, essa queda foi atenuada, porque a Ericsson está começando a se recuperar na América do Norte. Vale lembrar que a Ericsson conseguiu um contrato, é muito importante, com a AT&T, que é uma das principais operadoras dos Estados Unidos, e isso está começando a aparecer nos números da Ericsson. Até o CEO da Ericsson deixou claro no balanço, e eles estão já esperando uma certa estabilização no segmento de redes móveis, e ele espera que isso até aconteça no quarto trimestre, ou seja, a gente não vê mais números negativos de redes móveis, no caso da Ericsson. É um pouco, assim, uma contradição com até uma notícia que a gente publicou essa semana passada também, que é da consultoria Del Ouro, que aponta que o mercado de RAM só deve se recuperar lá na era do 6G, então, de 2030, a partir ali de 2030, em alguns mercados selecionados. Mas a Ericsson, pelo menos, está um pouco mais otimista com essa sua divisão de redes móveis, e vamos ver se no próximo trimestre a gente já não noticia mais queda de receita nesse segmento. E a Nokia está crescendo também em redes móveis ou não? Não, redes móveis para a Nokia também não foi positivo, e no caso foi uma queda até muito maior, 19% de queda com redes móveis, embora a Nokia também tenha tido lucro no trimestre, mas, como eu disse, da mesma forma, a receita geral da Nokia também caiu. Mas o que a Nokia demonstrou, assim, otimismo é numa ampliação de portfólio. A gente pode até lembrar aqui os nossos leitores que algumas semanas a gente fez uma entrevista com o Country Manager da Nokia no Brasil, e ele destacou para a gente que alguns dos segmentos que a Nokia está crescendo e está buscando mais espaço são os de data center e redes privativas. E isso também apareceu no balanço da Nokia, da matriz. Então, o CEO deixou claro ali que a Nokia está buscando essas vertentes de crescimento, citou ali as redes privativas, que a Nokia é líder no global atualmente, e buscando ter mais espaço em data centers. Mas a Nokia também está um pouco mais otimista com o mercado de equipamentos para telecomunicações, e vamos aguardar aí os próximos balanços para ver se os números melhoram, principalmente nas receitas da empresa. É, o desempenho da Nokia em rede móvel disparou um monte de rumores no mercado, faz um tempo atrás, né? Não sei se você lembra, mas falaram até que iam vender a divisão para a Samsung, algo que eles falaram que não, não é bem assim. Não, eles falaram que iam mudar a CEO também, mas não, mas recentemente a Nokia anunciou uma série de reestruturações ali internas, eu vou falar disso um pouco mais para frente ali no nosso quem para onde, tá? Agora, vamos mudar de assunto, vou falar de fibra ótica no Brasil, da indústria de fibra ótica no Brasil, que é uma reclamação já faz tempo aqui no mercado nacional, a respeito da competitividade com a fibra ótica que vem da Ásia, especialmente da China, né? Existem trocas de acusações de que os chineses praticam dumping e que esse valor aí é muito abaixo no mercado, tá ameaçando fechar a produção de cabos e fibras óticas no Brasil. Semana passada teve uma boa notícia para quem defende essa visão aí de que há o dumping, isso ainda tem que ser comprovado por processo, tá, gente? Provavelmente há, mas isso é uma coisa que tem que ser realmente analisado pelo Ministério do Desenvolvimento aqui no Brasil. Enquanto isso não acontece, teve uma decisão que fortalece por seis meses a indústria nacional de fibras, foi o aumento da tarifa do imposto de importação, passou ali, dependendo se for cabo, acho que de 9,5, passou para 35%, se for fibra bruta mesmo, passou de 12,5% para 35% o imposto de importação. Essa validade é de seis meses, como eu falei, e foi uma solicitação da Prisma, que é a que tem a única fábrica de fibra da América Latina. A empresa, obviamente, comemorou bastante efusivamente isso daí, falou que é uma medida bastante importante para proteger a indústria nacional e dar um respiro aí, pelo menos, por mais alguns meses, para a fábrica, para a manutenção da fábrica aqui no Brasil. Até porque no passado você já entrevistou eles, e eles falaram, olha, se nada fosse feito pelo governo, eles teriam que inevitavelmente fechar essa fábrica de fibra aqui e sair, deixar esse mercado do Brasil focar em outros produtos, outros cabos que eles produzem localmente. Vamos mudar também e falar agora de Anatel. Semana passada teve a reunião do Conselho Diretor da Anatel, teve várias decisões importantes e interessantes. A primeira, diz respeito ao roaming permanente, a Anatel tomou uma decisão para esclarecer o que é o roaming permanente, quando deve ser contabilizado e de que forma ele pode ser presente nos contratos das ORPAS, os contratos de referência de oferta desatacada das operadoras móveis que oferecem o roaming aí para terceiros. Então, o que ficou decidido? Que só vai ser contabilizado o roaming permanente em 90 dias consecutivos. A partir do 91º dia é que a operadora pode agir em relação ao roaming permanente. Como que ela pode agir? Ela pode aplicar uma multa contratual em cima do cliente, da operadora visitante que está ali ocupando, estacionada na sua rede há mais de 90 dias. As operadoras, a Claro Tinha Vivo, tentavam fazer com que o entendimento fosse de 90 dias não consecutivos ao longo de um ano. Ou seja, poderia ir um dia, depois três dias, depois dez dias, depois oitenta dias em períodos intercalados e assim daria os 90 dias e o roaming seria declarado, eles poderiam bloquear até o usuário. A Anatel falou que não, não vai ser assim, vai ser consecutivo, mandou reformarem os contratos para prever essas cláusulas e também falou que não pode ter o bloqueio imediato. Primeiro se aplica a multa, depois pode-se instalar algum processo para que haja bloqueio. A Anatel, obviamente, pode agir se for identificado um uso nocivo, um uso prejudicial da rede e abusivo por parte de quem está estacionado nas redes. Essa foi uma decisão, acho que talvez a mais importante que teve na reunião da última quinta-feira do Conselho Diretor da Anatel. Teria sido mais importante a anuência prévia do aumento do capital da Oi, que está em recuperação judicial, mas esse pedido acabou adiado por um pedido de vista, esse processo, o relator Arthur Coimbra apresentou seu voto, falou que não, tem que deixar aumentar o capital e as ações desse aumento de capital serem entregues, serem transferidas para os acionistas, como prevê o plano de recuperação judicial, acionista, para os credores, perdão, os credores que aportaram dinheiro novo na companhia ou trocaram dívida por equity, terão direito a receber ações da Oi. E aí, agora, esse processo está em vista, deve ser trazido de volta para a próxima reunião do Conselho Diretor da Anatel pelo Vicente Aquino que pediu as vistas. Ninguém mais votou, só o Arturo Relator que apresentou mesmo seu voto. Também não se espera nada de mais, se espera que seja aprovado isso tranquilamente. Teve uma outra questão importante, Edu, que aconteceu, foi a aprovação de um plano de ação para incentivar a migração do IPv6 no Brasil, do IPv4 para o IPv6. A maioria dos acessos, a maioria hoje está equilibrado, meio a meio das conexões, dos sites, dos sistemas, usam o IPv4, o protocolo de internet na versão 4. Ele é menos seguro, ele é menos complexo do que o IPv6. O IPv6 permite dar muito mais endereços IPs em nome de domínio do que o IPv4, por exemplo. Pela estimativa lá da área técnica, metade dos IPs hoje são IPv6 no Brasil. A gente está indo num ritmo bom, é o segundo melhor país da América Latina, só perde para o Uruguai, mas tem que ser mais rápido, porque ainda tem muitos sites de governo que não usam IPv6 e a Anatel reparou que teve uma estagnação na curva de adoção. Então, veio crescendo o IPv6, a troca do IPv4 para o IPv6 veio crescendo, de repente estagnou ali nos 50% e não se mexe mais. Então, eles decidiram fazer um plano de ação. E o que esse plano de ação tem aí que é interessante que pode impactar o mercado, o segmento? Primeiro, eles vão reativar um GT de IPv6, esse vai ficar acompanhando constantemente, fazendo o diagnóstico da adoção do IPv6 pelas prestadoras, principalmente de pequeno porte. As grandes operadoras já mudaram na maioria, mas os pequenos portes ainda estão mais lentos. E esse GT vai ficar encarregado de buscar incentivar as pequenas a migrarem para o IPv6. Outra coisa, além dessa ação aí, a atuação conjunta aí, junto com os pequenos, vai ser a ampliação do IPv6 nos equipamentos de telecomunicações. E como isso vai ser feito? Eles vão baixar regras para certificação exigindo que os produtos tenham sempre IPv6. Então, isso vai ter uma mudança importante no mercado. Não sabemos ainda como vai ser essa certificação. Pode ser, pode não ser, como aconteceu recentemente a respeito de 2G ou 3G. Eles proibiram, eles falaram que não vão mais homologar, não proibiram nada, eles não vão mais homologar, certificar equipamentos 2G ou 3G, só 4G que tenha 2G e 3G. Mas tem que ser 4G em diante, pelo menos. Talvez aconteça alguma coisa assim com o IPv6 também, equipamento puramente IPv4, talvez não possa mais ser homologado. Vamos descobrir isso mais pra frente. Tá bom? Tem uma coisa que me chamou a atenção também, a Brisanet já divulgou resultados com FWA na semana passada, né? Você também escreveu sobre isso, o que você viu de diferente nisso? É isso mesmo, Rafa. A Brisanet costuma todo mês divulgar os números operacionais e na sexta-feira passada a Brisanet divulgou o resultado operacional de setembro e estava ali uma novidade, que era as adições de clientes com 5G FWA, né? Aquela tecnologia que usa a rede imóvel como banda larga fixa. e a Brisanet reportou que conseguiu em setembro pouco mais de 2.500 usuários de FWA e deixou claro que as vendas desse serviço começaram nas áreas onde, obviamente, há cobertura móvel da Brisanet, mas não há rede de fibra ótica. Então, não está acontecendo uma competição nesse momento entre a fibra e o 5G FWA da Brisanet. Outra coisa interessante é que na fibra a Brisanet conseguiu 14.000 novos usuários que é um pouquinho menos do que em agosto que foi 15.000 um pouquinho mais de 15.000 só que se a gente somar FWA e fibra na banda larga a Brisanet teve um resultado melhor porque aí passa um pouco de 16.000 e se a gente somar também o FWA com as adições de fibra a gente já pode dizer que a Brisanet tem mais de 1.400.000 usuários de banda larga fixa no Brasil e então esse pequeno número aí de usuários da FWA é um pouco mais de 2.500 está largado aí já contribuiu para a Brisanet ter pelo menos mais um número simbólico aí na sua operação e vale lembrar que a Brisanet também está a gente acompanhou o lançamento oficial da rede móvel da Brisanet no fim de julho lá em Fortaleza tive a oportunidade de ir para lá e eles deixaram claro que o FWA eles pretende investir mesmo levar para muito para o B2B e para essas áreas onde eles não têm rede de fibra então eles já começam aí a ter algum resultado com essa operação em complemento aí a rede móvel que a Brisanet está investindo bastante e vale lembrar que até o fim de setembro a rede móvel da Brisanet já chegou a 184 cidades houve uma adição de 27 cidades em setembro e a Brisanet conseguiu mais 30 mil usuários de telefonia móvel totalizando aí pouco mais de 222 mil então a Brisanet está aí avançando aí no uso da sua rede celular tanto na telefonia móvel e agora com FWA e uma coisa interessante Rafa é que eu não tinha visto números de FWA nenhum outro balanço de nenhuma outra operadora então a Brisanet me parece ter sido a primeira que colocou ali as adições de FWA de clientes com o serviço de FWA e vale lembrar também que a Brisanet tem uma oferta que é mais interessante para o consumidor porque o moldem do FWA a Brisanet oferece incomodato ou seja aquele sistema em que a operadora leva o equipamento quando você cancelar o serviço você tem que devolver o moldem ali o roteador já as outras operadoras ainda estão num modelo em que o consumidor precisa adquirir um moldem de forma separado então isso encarece a entrada no FWA em outras por outras operadoras a Brisanet está com esse modelo em que ela leva o moldem para o consumidor isso fica mais fácil de você ter uma entrada nessa nova tecnologia lembrando só lembrando que a Brisanet é regional então é uma operadora que atua lá no Nordeste por enquanto também tem possibilidade de expandir ali para o Centro-Oeste porque ela comprou espectro para ir para os estados centrais do Brasil com isso vamos para a pergunta da semana a gente procurou o Felipe Garanhani ele é diretor comercial da Trusted Data and Edge Connection e a gente perguntou se a atração de data centers pelo Brasil é passageira está tendo um fenômeno bastante e empresas anunciando aportes volumosos no mercado de data centers e é isso é uma bolha não é? vamos ver o que o Garanhani opina Olá sou Felipe Garanhani diretor comercial da Trusted Data queria contar um pouquinho para vocês sobre essa onda de crescimento dos data centers no Brasil a gente tem conversado com muitos amigos pessoas de mercado que nos questionam se isso realmente é algo momentâneo passageiro se é uma bolha ou se é algo que veio para ficar a gente acredita que daqui para frente a gente vai experimentar crescimento de dois ou até três dígitos ao ano no segmento data center tanto do lado do hyperscale quanto do lado do edge tá bom? muito bem interessante o ponto de vista dele vamos agora então para o quem para onde a Nokia criou uma diretoria de geopolítica e relações governamentais que eu tinha comentado lá atrás que teve algumas mudanças pois é foi essa ela será chefiada por um ex-embaixador da Finlândia nos Estados Unidos e na Rússia também chama Miku Altala mas acho que o mais interessante mesmo é criar uma divisão de geopolítica em um momento que está tendo uma guerra comercial com a China por exemplo e é uma disputa bastante intensa ali entre os Estados Unidos e o bloqueio dos equipamentos chineses e a Nokia anunciou investimentos também recentemente nos Estados Unidos parcerias tem Bell Labs lá nos Estados Unidos enfim ela investe bastante desenvolvimento tem um embaixador ali que vem dos Estados Unidos que trabalhou nos Estados Unidos e conhece bem digamos os interesses comerciais dos Estados Unidos e a disputa com Rússia e com outros países ali do Oriente pode ser interessante para a Nokia tá a Motorola Brasil anunciou Estela Colucci como a nova diretora de marketing no país ela no passado foi da Nextel foi da Samsung e veio da Amazon tá a Daniela Almeida é a nova diretora de desenvolvimento de redes da Sirion ela é a provedora de infraestrutura digital e tecnologia ela começou no cargo em setembro de 2024 após quase dois anos como CTO da Ericsson Francisco Assis Garcia foi nomeado conselheiro sênior da Mobicol empresa de solução de telefonia digital a Padtec anunciou também na última semana a renúncia de Ramon Cagiarani Pereira aos cargos de diretor financeiro ao cargo perdão no singular cargo de diretor financeiro por motivos pessoais valendo a partir de 1º de novembro Carlos Schoeninger vai ocupar o posto interinamente na Brascom Associação Brasileira de Empresas de TIC e de Tecnologias Digitais Roberta Piozi é a nova diretora de parcerias e projetos em educação é uma área recém criada tá a Piozi veio do iFood o anúncio é o segundo aí em cerca de 3 meses por parte da Brascom em julho a entidade tinha anunciado Silvia Cristina Sanches como a nova diretora de projetos de tecnologia e inovação a Sistel fundo de pensão do setor de telecomunicações anunciou a aposentadoria do diretor presidente Carlos Alberto Moreira no lugar dele Waldemar Moreira de Lima assume a partir de 1º de novembro a TNS empresa de soluções de conectividade e meio de pagamento anunciou Massai Doi como sua nova diretora de produtos e expansão para a América Latina ela vem da China Mobile e a Logicalis integradora no meu Márcio Caputo como vice-presidente executivo no Brasil ele já vinha atuando nessa posição interinamente agora ele passa a ocupar o cargo definitivamente cumulativo com o que ele já possuía de COO Latam ele já possui esse cargo desde 2022 e com isso a gente encerra Edu é isso aí Rafa obrigado pela participação a coach e a gari em e a e Tchau.